Música 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 O tentador vem disposto a tragar Jesus em seus braços, ovelha te acolhe Para que tu possas a vida enganar Ovelha de amar, deixe este aprisco Eis o bom pastor, para de te cuidar No mundo lá fora, há tristeza e guerra Jesus é alegria, verdade e paz Música 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 Música